Foi isso daí? Eu também, foi, é verdade, mas tudo bem A gente tá aí, vamos ouvir o presidente Fala, presidente Como é que você acha que foi essa escolha? Hoje, o branco deu show Deu show? Mas também, pô, deu muito azar Que tive a sua, três batidados Então batidou três Tá bom, jogo Tá chegando O salgadinho O salgadinho Falou, João, João O salgadinho